Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que as aves aqui do berçário comem, tá? Já vieram me perguntar várias vezes o que eu dou aqui pra eles comerem. Essa aqui é a alimentação do dia a dia, que eu deixo à vontade lá pra eles poderem ficar pegando, beliscando. Esse aqui é o mix de semente que eu faço aqui no berçário. Como tá bastante frio por esses dias, ele tá com um pouco mais de girassol, mas eu coloquei pouca coisa mais de girassol, ficou assim. Essa aqui é a estrusada que eu dou pra eles. Eles comem essa estrusada. E aqui eu tenho dois tipos de farinhada. Por que dois tipos? Essa aqui eu deixo pra eles antes dos filhotes nascerem. Época de reprodução, do dia a dia. E quando os filhotes nascem, eu tiro essa e deixo essa aqui. O por que eu deixo essa aqui? Eu percebi que os filhotes, essa aqui além de ser uma farinhada mais completa, os pais preferiram essa pra poder alimentar os filhotes. Eu deixava as duas, só que essas aqui eles não pegavam tanto, eles pegavam essa. Então, pra não ficar lá perdendo o cheiro, pegando umidade, pegando pó, qualquer coisa parecida, eu deixo essa na postura dos ovos, no dia a dia, no descanso, à vontade lá pros pais. E quando os filhotinhos nascem, eu tiro essa e deixo essa aqui, ó. Essa aqui é uma farinhada à base de ovo, bem completinha, ó. Tem aveia, tem niger, tem... Ela é farinhada. Eles gostam muito. E essa aqui, ela é à base de milho. Essa aqui é à base de milho. Então, é isso aqui que eu deixo pra minhas aves comerem. Uma coisa que me perguntaram, no próximo vídeo eu vou falar só sobre a estrusada, muita gente me pergunta qual a melhor estrusada, qual que eu dou, mas essa é boa, essa não é? O próximo vídeo eu vou falar sobre a estrusada. Gente, falar uma coisa aqui pra vocês, uma opinião minha, tá? Espero que vocês respeitem, porque essa é uma opinião minha. Qual é a base alimentar da sua ave? O que que sua ave tem que ter? Que não pode faltar na sua gaiola? A semente. Por que a semente? Vamos pensar a ave lá na natureza. Sempre que a gente quer saber o que um animal come, vamos imaginar ele lá na natureza. Na natureza, o que que ele vai achar? Semente, gente. Ele vai achar semente, vai achar frutinha, vai achar legumes, verdura. Ele não vai achar uma farinhada, a base de ovo, a base de milho. Ele não vai chegar lá no mercadinho dos passarinhos. Ó, me dá um grãozinho de estrusada e eu te dou uma sementinha. Não, gente, não existe isso aqui lá pra eles, entendeu? Então, a base de qualquer alimentação, tente pensar no animal lá na natureza. Uma calopsita na natureza, livre, sem interferência do ser humano, o que que ela vai achar pra ela comer? A semente. Então, a semente tem que ser a base da alimentação da calopsita. Tem muita gente que tira a semente e deixa só a estrusada. Isso, isso é opinião de cada um. Não critico a pessoa que deixa só a estrusada. Não critico a pessoa que deixa só a semente. Gente, como eu também não critico quem deixa só essa farinhada, que no pacote dessa farinhada tá falando que pode tirar a semente, pode tirar a estrusada e oferecer só isso aqui pra ave. Eu ofereço os três porque, pra mim, esse aqui é o arroz com feijão, que não pode faltar pra eles. Esse aqui, pra mim, seria o arroz com feijão. Esse aqui seria a mistura nossa, por exemplo, um bife. E esse aqui, os acompanhamentos. Mas, gente, a base, a base é a semente. É por isso que eles têm aquele biquinho torto, ajuda a desgastar, eles vão descascar, entendeu? Então, a base de qualquer alimentação pra ave é a semente. Eu deixo os três. Mas, se a pessoa quiser deixar só a semente, porque não vê necessidade de dar os outros, deixe só a semente. Como eu também não vou criticar a pessoa que deixa só a estrusada. Quer deixar só a estrusada porque faz menos bagunça, menos sujeira? Deixe só a estrusada, tá? Mas, essa é a minha opinião. Eu ofereço os três, assim, quando tá sem filhote. E assim, quando está com filhote, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica aí a dica pra vocês. O importante é você dar um alimento nutritivo pra sua ave, independente de qual seja ele, tá? Aqui eu dou as três, mas por muito tempo eu dei só essa aqui. Por muito tempo mesmo. Eu tenho uma colopista aqui de 10 anos, tá lá caminhando pros seus 11. Super saudável, ainda cruzando aí com toda a fêmea que eu ponho na gaiola. Safadinho ele. Mas, por muito tempo, eu deixei só isso aqui. É a base da alimentação de uma ave, gente. Vai ser a semente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir o vídeo. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Tchau!